O homicídio foi por volta de 10 horas da manhã na rua Rodolfo de Abreu, bairro Nova Santa Rita. Um jovem foi assassinado com vários tiros na cabeça. No local foram encontradas seis cápsulas de pistola calibre .380. A vítima é Gabriel Conceição Cipriano, de 22 anos. A polícia acredita que a motivação do crime seja ligada ao tráfico de drogas. De acordo com o comandante do policiamento, Gabriel tinha passagens por diversos crimes. A vítima de hoje tem diversas passagens pela polícia, envolvimento com drogas, porte legal de arma de fogo, estupro, homicídio consumado. E na data de hoje passaram duas pessoas com moto aqui, efetuaram disparos de arma de fogo em favor dele, que veio a óbito no local. Nós já recebemos informações no Copom, a possível autoria e estamos em rastreamento para ver se a gente consegue fazer a prisão dos dois autores. Uma irmã da vítima esteve no local e reconheceu Gabriel. O jovem morava no Vale Pastoril, bairro vizinho ao local do crime.